Essa é mais uma do Trio Problema E que faz missão, ei? Mais um malé, mais um malé, mais um malé O clê da cabeça aos pés Na camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio usa óculos escuros Arranhei lombada de mola cortada Sou de 15, conto nas cromadas é 21 Fuguetei as loucas perante a matina Deixei na suíte, statina, navivro Sou do time que é anti-vazio Meus projetos é sempre no sigilo O meu papo é reto, é objetivo Diferente dos meninos, pica, só da menina Busco evolução, evitando conflito Mas se tu quer guerra, tu terás Amante da paz, mas se ficar estreito Vai me ver de frente, jamais vou me acovardar O clê da cabeça aos pés Na camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio usa óculos escuros O clê da cabeça aos pés Na camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem colírio usa óculos escuros O clê da cabeça aos pés Na camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio usa óculos escuros Arranhei lombada de mola cortada Sou de 15, conto nas cromadas é 21 Foguetei as loucas perante a matina Mexei na suíte, statina na vivro Sou do time que é anti-vazio Meus projetos é sempre no sigilo O meu papo é reto, é objetivo Diferente dos meninos Figa só da menino Busco evolução evitando conflito Mas se tu quer guerra não terás Amante da paz mas se ficar estreito Vai me ver de frente jamais vou me acovardar Pode pá O clê da cabeça aos pés Na camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio usa óculos escuros Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a funk insano É a funk insano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desse jeitão